Nossa, só uma Beleza galera, antes de começar aqui o competitivo, vamos abrir umas caixinhas aqui no Drakemon Cara, e seguinte, lembrando que o Drakemon é um site de abrir caixas Onde você deposita créditos aqui com dinheiro por cartão de crédito ou Paypal Ou você pode depositar as suas skins e aí o valor vai ser convertido em créditos para você abrir caixas e ganhar skins E não é fake não, você pega as skins e joga tudo para o seu inventário Você não vê que eu estarei dando withdraw em todas as skins nesse vídeo Então é só você clicar aqui em adicionar créditos, aqui você coloca o valor que você quer depositar Se você for pagar em cartão de crédito ou Paypal, aceita qualquer cartão de crédito praticamente Você pode também depositar skins, cara, se você tem uma skin no inventário e você quer investir ela aqui no site Até que vale a pena, aqui ó, posso depositar qualquer skin, é só você clicar aqui para depositar, confirmar no celular E já era, mano, beleza? Mas enfim, eu tenho aqui 55 dólares, eu estarei abrindo, mano, hoje vai ser louco, velho Eu vou abrir tudo nessa Baby Drake, então eu vou abrir 5 Baby Drakes, tudo de uma vez Que na minha opinião é a melhor caixa, ela custa só 10 dólares, então é barato e tem, como vir, muita skin top E lembrando, galera, acessando aí o primeiro link da descrição, você ganha 50 centavos de graça Aí você abre essa caixa Fênix e todo mundo aqui, usando o meu código promocional, abrindo essa caixa Fênix Ganhar essa headline, eu vou dar uma skin de 2 dólares para você depositar aqui no site e retirar a headline É só tirar uma print mostrando que você ganhou a headline e usou o meu código promocional E mandar lá no meu Twitter que é arroba cachorro 1337 Mas, velho, sem enrolar, mano, já sabe, né, velho? Vamos colocar aqui 5, velho Mano, eu acho que dá para vir coisa boa, cara, acho que dá para vir coisa boa Então vamos tentar, mano, se eu ganhar uma aqui o Conformity, tá bom Uma aqui o Conformity, tá bom Então vai sobrar ainda um dinheiro ali para ganhar algumas coisinhas E não foi nada muito bom, mano, não foi nada muito bom Nossa, não, ó, até que essa Frontside Mist deu muito profit E os outros itens, a gente, nada perdeu muito, tá ligado? A gente ficou bem, bem ali em cima, cara, até que, até que valeu a pena, velho Temos ainda 5 dólares, deixa eu ver o que eu posso abrir aqui com 5 dólares Hum, eu não ganhei nenhuma WP naquela caixa Então vamos tentar ganhar aqui uma WP da hora, a gente dá aquele F5 da sorte E vamos ver aqui o que a gente vai ganhar Mano, deixa eu ver uma Dragon Lore? É quase impossível Nossa, ficou do lado, mas veio uma Fervor Dream Mano, eu amo essa, Fute Testes, tá bom até Beleza, galera, voltei aqui depois de um tempinho porque deu uns probleminhas Mas enfim, já vamos fazer aqui o Ifidral de todas essas armas E, velho, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo de comp, eu te vou bater mil likes em 24 horas Tem que bater mil likes em menos de 24 horas Eu faço o sorteio dessa USP Orion, cara Então, mano, vamos tentar fazer esse vídeo chegar a mil likes Que aí, no próximo vídeo de comp, eu faço o sorteio dessa Orion Lembrando que nesse vídeo já tá, mano, já tá rolando Deixa eu aceitar um por vez aqui, que fica mais fácil Mas enfim, lembrando que nesse vídeo já está rolando o sorteio De uma AWP Man on War Acho que é assim que você fala Acho que agora eu acertei É só você visitar aí o csgo.cast E tirar uma print, né, do site E mandar o link, né A print, no caso, lá no meu Twitter Arroba o cachorro 137 Com a hashtag Dog1337 Eu já tinha feito isso no último vídeo Eu sei que eu vacilei, né Deu um errinho aí e tudo mais Mas não tem problema, acontece Deixa eu retirar tudo aqui agora Então pronto, galera Já fiz aqui o Ifidral de tudo Tá todo meu inventário Vocês podem ver aqui, ó Inventory Cadê a Inventory do cachorro 137 Já retirei tudo E lembrando O Trickmon é um dos melhores sites, velho Entre aqui Acesse aí o link da descrição, mano É um site muito, muito bacana Pra você estar ganhando skins Pra você depositar uma graninha pra abrir caixas E aqui, ó Retirei aqui a AWP Linda Aqui tudo isso Mano, é um site muito bacana E é isso aí, mano Agora sem mais enrolação Bora pro comp Fala, galera Mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137 Eu sou o Rian E estamos aqui, galera Pra mais um videozinho De CSGO Competitivo, mano Quanto tempo que eu não trago um comp Aqui pra vocês É... E o motivo é um só E totalmente Digamos Justificável, né Meu filho nasceu, né Duas semanas atrás Então Eu não tive muito tempo Pra fazer minhas coisas Aqui no canal E tudo mais Eu fiquei Duas semanas aí Totalmente dedicados a ela, né Eu ainda estou me dedicando muito Mas Essas duas primeiras semanas Foram muito importantes E necessárias E aí eu não consegui gravar comp Não consegui jogar comp Fiquei um tempinho aí fora Mas agora estou voltando com vocês E Manos Lembrando Eu estou aqui pra aprender A jogar CSGO competitivo Como vocês sabem Eu jogo comp Sério Há muito pouco tempo Um mês Dois meses Assim Mais ou menos Antes eu era um troll Agora eu me converti Agora eu estou aqui Pra jogar sério Pra aprender com vocês Então Mano Já sabe, né Deixa o like E diga nos comentários Dicas Conselhos Tudo que eu posso estar fazendo aí Pra A cada dia Estar me tornando Um player melhor De competitivo Demorou? Então é isso, galera Tô lá Vamos começar aqui A partida Logo, mano Eu tô com um planejamento De começar uma semana Competitivo Basicamente eu vou Uma semana inteira Postar competitivo Todos os dias Durante sete dias Óbvio Eu vou Eu vou ter que pegar Muito tempo Pra adiantar as partidas E tudo mais Então Se vocês Apoiariam aí Uma semana competitivo Diga nos comentários também Pode comentar duas vezes Três vezes Tudo que eu pedi Pra vocês comentarem Vocês comentem, cara Porque Embora eu não Responda a todos Porque daria muito trabalho Eu não tenho muito tempo Pra isso Eu leio o comentário De todo mundo, mano Nossa Só uma Nossa Também tomei só uma Mas enfim O time matou três É só com calma Que nós ganha, mano Esse round aqui Beleza, ganhamos Ótimo Beleza Tá ótimo Eu coloquei uma Meta pra mim, galera De até o final do ano Chegar A K-Cruzada É a mínima patente Que eu quero ter Até o final do ano É a K-Cruzada Cara Eu não aceitarei Nenhuma outra patente Além dessa Deixa eu pegar uma Molotov aqui Pra segurar o rush deles Que é capaz Que eles queiram Sair rushando Pro seu eco, né Mas enfim Eu coloquei na minha cabeça Que eu não vou aceitar Nenhuma outra patente Até o final do ano Que não seja a K-Cruzada E quem sabe em 2018 Eu vire um global E tudo mais Mano, vocês tem que lembrar Que nem o Fallen Já nasceu global, cara Todo mundo já foi ouro Todo mundo já foi prata Então As pessoas aprendem a jogar, cara As pessoas aprendem a jogar E eu tô sentindo Que essa partida aqui tá Não, não Eu já ia falar merda Eu já ia falar que a partida tá fácil Mas Round eco deles Eu vou sair rushando aqui De MP9 Que é uma arma muito bacana, né O cara matou de Pra coça Tem um boludo no time Eu abandonei Não deveria ter feito isso, né O cara tá menos 99 O cara falou, né Matou, boa É nossa Apenas um cara morreu no anti-eco Então tá tranquilo ainda Beleza Beleza, caramba Tem que tá fazendo um Rushzinho ali na Na garagem Pra ver se eu pego Algumas kills MP9 é uma arma muito boa Pra anti-eco, cara Muito, muito, muito boa mesmo Dá muitos tiros, cara Curto espaço de tempo Bang e vim no lixo Caramba, vim aqui, mano Faz pé amarelo, faz pé Nossa senhora Ah, não Tá sem bala Beleza, mano Caraca, velho Vou pegar essa P90 Eu sei que vocês odeiam Quem usa P90 e tudo mais Mas, mano do céu Tá aqui Eu vou guardar, né Para guardar dinheiro Nossa, mano Esse round eu sofri, velho De verdade Mas vamos ver lá O que a gente faz Não costumo jogar muito Com essa arma, cara Não sei como Não sei como Ela costuma ser De boa Tá ligado O cara já Rushou ali Já deu Um Uh, louco Ah, não deu certo Minha bank Mas ok Só tem mais um cara Só O próximo round Acho que eles vão fazer armado Então é bom a gente Tomar cuidadinho, né Matou Boa Beleza, galera Agora é armado deles Provavelmente Eu já vou puxar uma M4 da boa aqui E o time todo tem dinheiro Então tá bom demais E é nóis, mano Tentar segurar o avanço deles Fiz ali na Comodotov Uma smoke Smoke a garagem Amarela Eu ia abrir a porta Eu não consegui Mas Não deu certo Mas enfim Essa smoke do cara Não foi tão Tão boa Os cara Comba dropou Na B Meio, meio Tenho meio Eu só vou pra B Proteger, mano Não precisa avançar Nos caras Bomba é nossa Nossa, o cara Eu não vi aquele mano O outro foi aqui Tá lá no galpão Safado, mano Ele vazou pra B já Pra Ele vazou pra Ele vazou pra Ele vazou pra Deixar a área livre O cara vai plantar Ah não, a bomba tá dropada What the fuck Tô Tô louco de Refri What the fuck Que não tava aparecendo ali No meu mapa Eu tava Sei não Não, eu entrei aqui pro CT Não, você tá correndo Pô Também Matou um Esse cara onde é nosso Cara Não tem mais tempo dele Pra plantar Então tá ótimo Ganhei meu primeiro armado Eu vacilei demais Ali Mas acontece Bora lá time Sexto round De 5 a 0 O melhor é que não tá travando O meu CS Porque as últimas vezes Que eu tentei gravar Ele tava Travando FS Cara Tava uma merda Tava uma merda Do caramba Mas Não tem problema Não tem problema não Eu confesso Ele bate o temor Não tem problema Paso meio Paso meio Paso meio Paso meio Paso meio Paso meio Ah, Pedro Paso meio Ah, Caixa Paso rus Deploy Flashback Flush bang Valeu mano Pega o permelho Pega o permelho Pega o permelho Pega o permelho Então eu vou ficar com a minha casinha Vamos lá galera 6x0, o time adversário também é bem ruim Será que a gente consegue um 16x0? Acho difícil né mano Porque 16x0 é um negócio raro Mas como é que a gente consegue né O time tá jogando bem, o time se comunica bem Tá bem safe aqui né Tô bem que nem o login agora, bem safe Mas tá tranquilo cara, tá tranquilo Vamos tentar dar um avanço aqui na Nossa senhora Todo mundo Todo mundo Caraca Por que eu fiz esse rush mano? Olha isso Quebrei o time no round Tem empilhadeira Que isso É esse cara com a WP não tá legal Tá plantando Não plantou Nossa Ah não Sabe o que eu falei mano? Sabe o que eu falei que ia dar um Eu falei que ia ser um 16x0 Fui rushar Quebrei o time Mas não tem problema não Fica Fica a lição Não vamos rushar mais manos Fica a lição Não vamos rushar mais Que a M4zinha foi cheia Muito linda Fica Entreguei o round rapá O amarelo faz pé pra mim naquela caixa ali Ah Nem foi boa Ah Nem foi boa Puxa pra mim Puxa pra mim Puxa pra mim Saco Mano Comecei a jogar mal Tô ficando bolado já Vamo 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 Acalmar Acalmar os animos Que eu to vacilando já Merda Ah o cara ficou 14 de vida Nem a pau que ele vai conseguir Bomba plantada ainda Hoje não teremos uns 7 a 1 Hoje não teremos uns 7 a 1 Eu acho Amarelo você podia fazer o que eu pedi né mano Mas ok Falei pra você fazer pé naquela caixa ali Sem defuse nem nada Só M4 e colete Vamo 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 tentar alguma coisa aqui Vamo tentar A redenção aí dos outros últimos sounds Que eu trolei demais Mas não da nada não Vai Vamo tentar Vamo tentar Vamo tentar Vamo tentar Vamo tentar Ah mano Que isso velho Comecei a trollar e jogar mal do nada, não sei porquê, mas vamos... Vamos só de famas então, loco, tem gente que prefere a ump do que a famas, mas a famas também é boa para dar os one taps, não tinha eco, aqui nem tanto, Vamos matando a B, B, B. Eu só pego umas costinhas Tem cheiro ainda, tem cheiro Safado mano, que que esse cara tinha? Nada Debaixo, tem 5 tipos Espera Vou pegar essa caboa aqui Vamos lá Por que eu comprei isso mano? Vou ficar agora, só porque eu comprei sem querer também Bonitinho Da hora essa cartel aqui mano, essa skin aqui Eu não conhecia muito, mas é bonitinho Curti Olha o WP ali Ah mano, o cara puxou Puxou lá, puxou lá Meu Deus mano Boa O time vai ganhar esse round provavelmente Os cara puxou aqui Ah não sei ainda não Mas que merda hein mano Eu to sem dinheiro, não tenho dinheirinho ainda O primeiro não tem dinheiro não Vou mais verdinho Esquentei Esquentei Esquentei, esquentei Foge, 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 foge Foge Dropeu Alguém quer trocar com B? Eu to A e eu vou B 4 e azul Vou lá, vou lá, vou lá Ele ta fazendo uma marotagem ali na bomba da B Embora eles Foram pouco B né Não foram muito na B essa partida Isso daqui é o melhor lugar pra se jogar de mag Não quero meio, não quero meio Não quero meio, não quero meio Entra no bomb, mas os cara não vão entrar É meio o negócio Fio na caixa Tem B, Swat, Leandro Tem o flash Flashbang Pronto Devia ter ficado na B Manguei meu time Sai-me que é só ruxar mano Eu vou te ligar Falei mano, essa mag é muito OP Que herói louco Demais mano Acho que eu vou ficar com ela, velho Vou ficar com essa mag De boa Vou ficar marotado Deixa os cara entrarem na B Só pra depois dar magisado na cara Preciso comprar o kit né Que eu não comprei naquela Mas vamos lá, velho Depois esse round tem apenas Mais um round, então A gente quebrou uma boa vantagem, cara A gente quebrou uma boa vantagem O jogo não tá ganho, porque se eles ganharem, por exemplo, mais uma E o round terminar 10x4, eles ganham um pistol Aí o jogo volta a ficar apertado, entendeu? Mas acho que tá Dá pra ganhar, né, mano Nossa, o cara não me viu, mano Mata Ah não Ah não Tudo que eu tinha feito de bom na última, eu fiz de ruim nessa CT, CT É, tudo que eu fiz de bom na última, eu fiz de errado nessa A gente tem que ganhar esse round, cara Porque se a gente perder esse round e eles ganharem o pistol do próximo Pode ser que os caras cheguem a empatar o jogo Então Eco, o cara não falou eco no último round Último round, mano Vamos lá, vamos jogar esse último round De uma forma um pouco mais séria agora Sem marotagem, como se a gente estivesse jogando aqui Pela SK Nossa, cara, vamos lá já Ele tá coçando, cara Ele tá coçando, cara Nossa, esse cara é só mão Cara, é, ele fica Rimpi ele Boa, mano Não é o último round? Agora é o último round Nossa, eu tinha feito a conta errada, mano Caraca Matemática tá boa A habilidade tá boa Tá tudo bom Nessa partida aqui Mas vamos lá, velho Vamos ver o que a gente consegue fazer ainda pra Levar essa partida Eu tô postando vídeos de CS no canal todos os dias Às 13 horas Então passa aqui todos os dias nesse horário, mano Pra não perder nenhum vídeo E é nóis, beleza? Vamos dar uma smokadinha aqui Tudo bem O smoke foi errado também Ela pegou na Na lateral ali Não mirei na Não mirei da forma correta O cara puxou de bison, mano Tem um alpere também Levou Deploying, velho Melho bom Melho 27 Na direita, na direita Boa Boa Atrás da caixona No canto esquerdo Ai, que barulho Boa Boa, mano Ganhamos aí os 15 primeiros rounds Agora é só Ganhar o pistol E Já era E é nóis, mano Tamo na vantagem, velho A gente viu o meu adversário ter um boludão ali Bora chau uma B O cara mandou em todo mundo O cara mandou em todo mundo O cara mandou em todo mundo A escolha é dele Mas ok Esse cara rushou Mas eu levei o meu, mano Pelo menos Eita, pro Só falta Perdeu o pistol O cara tá com 1 de vida, mano Se não tivesse com 1 de vida Ah Mano do céu, velho O cara tava com 1 de vida Eu não acredito WTF, mano Caraca, mano Eu vou forçar a Fire Serpent aqui Tô nem aí, mano Eu sei que nunca se força a cara no segundo round Mas eu não tô nem aí, mano Eu não tô nem aí Bora pegar logo aqui a Fire Serpent Eita 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 Cadê o cara? Hum, tomei Vou guardar a cama Boa 5x7 aqui, de boa É nóis, mano É nóis, é nóis demais Por que eles vão dar o untap ali nos caras? A minha falha nas partidas competitivas é quando eu quero começar a brincar, tá ligado? Aí começa a dar ruim, mano, mas não tem problema não Essa daqui nóis ganha Coloquei a resolução 4x3, achei bacana O jogo fica bem mais liso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa 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 time, tá tranquilo, tá favorável Agora é armado deles, né? Não sei se vai prolongar mais a partida, se vai manter como tá, mas a partida acho que é nossa, cara Acho que a partida aqui é nossa Acho não, certeza que a partida é nossa, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí nesses próximos rounds E o time tá bem equilibrado, né? Tô todo mundo ali com 40, 50 pontos, não tem ninguém, tipo, numa vantagem muito grande O time tá bem equilibrado, mano Tchau 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 Kê é o da Naughta Tchau 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 Tem, até a gente Tchau 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 oi oi garaje 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 toma manos toma manos nem vi que tinha uma dropada não foi mal alguém quer aca? ele quer vamos lá galera vamos jogar sério aqui esse round da até pra ficar em primeiro do time se a gente joga bem esse round é nois manos, independente de quem ficou em primeiro como disse o time ta bem equilibrado 51, 51, 52 46 né ta bem tranquilo cara ta bem tranquilo eu não fui o que mais matei mas ta tranquilo oi 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 eu oi oi ele saiu de descanteio ta indo lá pro caminho peguei ele o caminho não sei lá o nome daquilo, Toyota o cara aqui fala a cada um aí como quis o cara viu né foi possível boa boa time ficamos em segundo do time 18,10, seis assistências Não foi aquele frag maroto Mas... WTF, mano Eu dropei um item roxo, mano WTF Caraca WTF, mano Caraca, mano Demais, hein, velho, demais Se esse vídeo pegar mil likes Eu faço sorteio desse item roxo aqui que eu peguei, velho Se o vídeo pegar Essa meta aí de mil likes Eu faço sorteio desse item roxo Mas independente, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de competitivo Mano, deixem o like Como eu disse, eu vou tentar fazer uma semana comp Eu acho que vai ser muito legal, acho que vocês vão gostar Lembrando que o canal tem vídeo todos os dias de CSGO às 13 horas Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias Nesse horário para não perder nenhum vídeo E é isso, galera Eu, Rion, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 37 Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau, tchau!